Fala pessoal, aqui é o professor Luiz, mais uma questão de matemática para a gente resolver. Questão sobre porcentagem. Ana vendeu um terreno que tinha recebido de herança. O valor recebido pagou 20% de impostos e despesas e do que sobrou, utilizou 25% para comprar um carro. Depois dessas duas operações, Ana ficou com R$ 72 mil. Qual é o valor inicial de Ana? Qual o valor que ela vendeu o terreno? Então, aqui você tem uma operação de porcentagem. Primeira porcentagem é uns 20%. Se ela recebeu o valor da herança, o valor é 100%. Ela pegou 20%, então ela vai ter 80% depois da primeira operação. Aí, a segunda operação, ela vai pegar 25% dos 80%. Então, quanto é que ela vai pegar? Ela tinha 80%, ela vai pegar 25% de 80% e esse valor corresponde a 20%. Ou seja, dos 80% que Ana tinha recebido, ou melhor, o que tinha sobrado da primeira operação, ela pegou 20%. O que vai sobrar, então, é 60%. Então, 60% é o valor que sobrou. Esse 60% é justamente os R$ 72 mil de Ana. Então, quanto é os 100%? Quanto ela vendeu o terreno? Qual é o valor inicial antes dessas duas operações? Então, aqui você vai fazer uma regra em D3. Vai ficar 60x igual a R$ 7.200.000. Aí, você vai dividir 7.200.000, você vai dividir por 60. Quando você dividir por 60, aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. Isso aqui vai ser igual a R$ 120.000. Então, aqui o gabarito é a alternativa letra A. O valor que Ana recebeu do terreno equivale a R$ 120.000. Se você fizer as contas, você vai chegar no valor que ele diz aqui. Se você pegar 20% de R$ 120.000, 20% é R$ 24.000. Aí, de R$ 120.000, você tirando R$ 24.000, você vai ter um valor que corresponde a 80%. Se você dividir aqui, se você subtrair R$ 120.000 de R$ 24.000, vai sobrar R$ 96.000. Então, dos R$ 96.000, ela pegou 25%. Estou fazendo a divisão aqui, 25% de R$ 96.000. 25% de R$ 96.000. Então, R$ 96.000, você vai retirar 25%. Esse valor aqui corresponde, vou fazer as contas aqui para não errar, a R$ 2.400. R$ 2.400. Acerto isso aqui. Não, não é R$ 24.000. Que é um quarto, né? Vou apagar aqui. Vou apagar com a borracha. 25% de R$ 96.000 é R$ 24.000. Se você subtrair R$ 24.000 de R$ 96.000, você vai ter em mão justamente o que ele diz lá na questão. R$ 72.000. E isso aqui é justamente o 60% que sobrou para a Ana depois dela ter feito as duas operações aí. Questão bem tranquila aí, né? Tem uma parte matemática para você resolver envolvendo porcentagem. É um procedimento aqui que você tem que relembrar, né? Você tirando o valor e observando o percentual que vai sobrar, né? Se você tira 20% do total, vai sobrar 80% e você vai tirar 25% de 80%. E não subtrair 80% de 25% para você não cometer um erro aí simples aí e perder a questão por causa da falta de atenção. Essa foi a dica. A gente volta na próxima. Até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau.